E aí, pessoal, improvisando, porque notícia não tem tempo e a gente precisa vir aqui falar sobre o que está acontecendo. Borré e suas novidades, o que vem da Argentina e o que mudou. Vamos falar tudo a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista. Vamos lá. Sem antes, obviamente, aqui no link abaixo, tanto na descrição desse vídeo como no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000,00 de renda extra. Não perca esta oportunidade. Está no link abaixo aqui R$67,00 de investimento, gente. Entrem no link e conheçam um pouco mais dessa oportunidade. Vamos lá. Qual é a notícia do início da tarde? Jornalistas argentinos dando conta de que a conversa entre Marcelo Galhardo, o técnico da equipe do River Plate, com Rafael Santos Borrell, o atacante que o Grêmio ambiciona e fez proposta e recebeu o sim, teria mudado alguma coisa. Segundo essa informação, o jogador não iria assinar o pré-contrato. Não assinando o pré-contrato iria esperar alguma proposta da Europa. Seria essa a notícia vinda da Argentina. Lembrando que esse assunto estourou a partir do momento em que também da Argentina, um jornalista disse do sim ao Grêmio. Ontem, na coletiva de imprensa, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzã, confirmou a notícia. De que o jogador deu o sim, falou o sim, que gostaria de jogar no Grêmio e aceitando a proposta que o Grêmio havia feito. O presidente deu toda a diretriz do negócio, confirmou o negócio e confirmou a verbalização do sim através da vontade do jogador. Só que hoje surgiu essa reunião entre o jogador e Marcelo Galhardo, do que, segundo essas mesmas fontes, indicam que o jogador tem muito respeito e gratidão por Galhardo. E o que a gente soube depois disso? E aí se foi buscar muitas informações depois disso, né? O que a gente pode dizer e o que a gente pode relatar a partir desta questão e dessa possibilidade. A situação do negócio não mudou. A situação do negócio não mudou. A tendência continua sendo a vinda de Borré ao Grêmio. O que mudou? O Grêmio esperava pra hoje a assinatura do pré-contrato. E neste momento, e é isso que eu preciso dizer, neste momento, essa assinatura passou para quinta-feira. Ou seja, o prazo ampliou. O Grêmio imaginava pra hoje e isso passou pra próxima quinta-feira. O que muda com relação a isso? Claro que é a apreensão e a ansiedade do torcedor. Mas vale a primeira das minhas frases aqui. A tendência continua sendo essa. Não mudou essa relação. O que acontece a partir do prazo é que o empresário do jogador, e é essa a questão, que não quer, ele tem mais de um agente, tem um empresário, que não gostaria que ele viesse jogar no Grêmio, porque gostaria dele e um contrato fora daqui. Essa é a questão. E a partir daí, o que a gente precisa relatar e falar? Porque esse é que me parece ser o ponto principal. Até quinta-feira, o empresário prometeu ao jogador propostas da Europa. E aí? Como aguardar, como esperar isso e como também não pressionar uma situação como essa? O que muda a partir de agora é que esse jogador vai esperar propostas da Europa. E o jogador deu um voto de confiança ao que disse Gagliardo e também ao que disse seu empresário. Isso é contraditório na minha maneira de ver. Entrando na linha, e acho interessante essa discussão, porque a Lásio, que era um dos clubes, parece estar fora do negócio, mas, é preciso dizer, nunca fez proposta por ele. Nunca fez proposta pelo Borré. Ou seja, a Lásio entra no negócio, olha e diz, não, estou fora e não faz proposta. Quem fez proposta foi o Celta de Vigo, lá do ex-treinador do Internacional, lá o queridinho do Baldasso, o Eduardo Cudê. Esse fez proposta, seria uma proposta em torno de 2 milhões de dólares, mais prêmios, que é muito próximo da proposta que o Grêmio tem. Só que o jogador quer também a vitrine do Grêmio, algo que o Celta não tem. Porque ele já teve na Europa. Ele já teve, ele já teve no Atlético, não jogou, depois teve no Vigia Real, foi mal. E ele sabe que o Celta e o Vigia Real, a diferença é o nome. Então essa questão ele não quer. Por isso o aceite ao Grêmio, pelo protagonismo do Grêmio e por essas relações. Portanto, essas são as notícias. Uma conversa que indicou uma mudança de procedimento. Lembrando, existem informações inclusive do Grêmio ter conversado já com médicos para encaminhar os exames dele. Tudo está certo. Eu conversei com dirigentes do Grêmio e existe sim hoje uma ideia de otimismo no negócio. O Grêmio não mudou a relação com o negócio. O Grêmio não está pessimista. O Grêmio segue otimista. O que acontece, e eu acho que esse é um ponto importante da gente discutir, é que mais uma vez mudou um pouco o status. E mudou um pouco o status do negócio. Por quê? Porque o que é hoje é hoje, não é quinta. Só que ao mesmo tempo nós estamos falando de três dias. Isso passa correndo rápido. Então, será que o empresário que prometeu para o jogador duas propostas vai trazer duas propostas até quinta? E mais, por que o jogador está esperando tanto assim se ele já deu o aceite? Aceitou, aceitou. Vale a palavra. Vale a palavra. Não quero mais. Pode acontecer? Sempre pode. Antes da assinatura em futebol, eu aprendi tudo já. Eu já aprendi tudo. Eu já vi de tudo. Então, pode? Claro que pode. Tudo pode. Só que o otimismo do Grêmio indica que tem algo muito forte por aí. A questão do próprio jogador ter aceitado ou ter colocado isso muito claro me dá a tranquilidade de que a coisa vai caminhar favoravelmente ao Grêmio. E essa relação do empresário e do Galhardo estão na função deles também. Talvez o empresário queira um negócio que ele pensa, se é melhor, é da vida. E o Galhardo o que que quer? O Galhardo não quer reforçar o adversário dele. É evidente. Ele sai do River, que é um dos protagonistas da América do Sul, e vem pro Grêmio, que é outro protagonista e que vai brigar com o River de novo, como brigou nos últimos anos. Inclusive com participação do Borré decisiva em uma das eliminações do Grêmio, a famosa fatídica noite na arena, onde o Grêmio tomou a virada com erros de todos os lados, inclusive da arbitragem feio, inclusive no gol dele, né? Dele e Borré. Bate no braço dele. Mas enfim, o que que a gente pode colocar em relação a isso? A gente precisa claramente entender os passos e entender o que mudou. Acho que ainda é de total tranquilidade o posicionamento com relação ao Grêmio e ao torcedor do Grêmio. Não vejo motivo nenhum pra ter esse desânimo que eu comecei a notar. O Grêmio continua otimista, o negócio continua de pé, o que acontece é que passou de hoje pra quinta. E aí é só a história vai contar. Daqui a três dias, se tiver, esses três dias de ansiedade vão acabar. Se acontecer alguma novidade, a gente vai tá aqui pra contar, porque assim é a nossa relação, assim a vida faz parte do jogo. Futebol é assim e os negócios são complexos porque envolvem muitas pessoas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.